E aí pessoal, beleza? Estou com esse multiprocessador aqui da marca Philcon. O que acontece? Ele está rodando aqui, mas não está rodando a parte do liquidificador, entendeu? O motor está funcionando, normal. A parte do multiprocessador está funcionando, tudo. Mas essa pecinha aqui do centro que roda o copo do liquidificador está espanada, ela teve um desgaste. E o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui, vamos retirar essa peça aqui e vamos levar para comprar outro igual, beleza? Então vem comigo aí rapidinho para o vídeo aí depois da vinheta. Então vem comigo aí que eu vou estar explicando para vocês aí como resolver esse problema aí. Então nós vamos virar o liquidificador aqui e vamos retirar os quatro parafusos que prendem a tampa do motor. Então retiramos aqui a tampa do motor. Então como vocês podem ver aqui, está rodando em falso aqui. Essa peça não era para estar rodando em falso, houve um desgaste nessa peça, por isso que ela não está girando aqui. Quando eu giro o eixo do motor ela não gira. Então eu vou mostrar para vocês aqui, utilizando a parte que você usa no processador. Então ela vai, ela roda normalmente, quando você roda o eixo. Então agora nós vamos retirar os três parafusos que prendem o motor. São esses três parafusos aqui. Então eu retirei aqui, ó, vocês podem ver aqui. Retirei um, agora eu vou retirar os outros dois. Então pessoal, já retirei aqui os três parafusos que seguram o motor. Então agora vocês prestem atenção na hora, é, a posição que está para vocês montarem novamente, correto? Então nós vamos aqui puxar agora o motor para cima. Então é só vocês, com jeitinho, vocês vão tirando ele. E não é necessário desconectar nenhum fio de energia, tá pessoal? Vamos deixar tudo certinho, conectado aí, para não complicar mais as coisas. Então aqui, retirando o motor. Então agora nós vamos retirar a ventoinha, que é esse ventiladorzinho aqui. Então é só pegar o alicate, pressionar para cima, que ela sai facilmente. É só encaixada. Não tem nenhuma porquinha segurando nem nada. E agora nós vamos bater o eixo aqui, bater no eixo para empurrar. Então eu vou pegar o alicate aqui e vou bater. Então eu bati no eixo aqui, para ficar mais fácil para a gente poder retirar aqui essa peça que está com problema. Então aqui, como ela espanou, nós não vamos conseguir rodando ela, não vai dar. Então nós vamos ter que segurar o eixo aqui com alicate e vamos usar outro alicate para retirar. Olha só, ela está rodando em falso. Se estivesse preso, a gente conseguia tirar simplesmente rodando. Mas aí nesse caso nós vamos ter que pegar o alicate e nós vamos segurar com o alicate. E vamos forçar aqui rodando pelo lado contrário, tá pessoal? Então para soltar nós temos que rodar para a direita. Eu retirei já a pecinha aqui que estava com problema. Levei para comprar outra igual, tá? Então aqui, o problema que estava dando, essa onde vai a porca aqui, estava rodando em falso. Estava espanada aqui. Então, essa aqui é uma porca sextavada. Existe um que é com a porca quadrada. Então existe dois modelos diferentes. Então veja bem, ela já vem com a porquinha, tá? Então você pode desprezar a outra porquinha. Vamos colocar a nova, tá? Então aqui é muito simples estar encaixando aqui. Então aqui você vai rodar, como essa é uma porca invertida, tá? A rosca dela é o contrário. Você vai apertar para a esquerda, tá? E vai soltar para a direita. Então nós vamos apertar aqui rodando para a esquerda. E vamos segurar aqui o eixo com alicate. Você pode segurar com alicate ou na morsa mesmo. Você pode prender na morsa, mas eu vou pegar um alicate. Então vocês vão segurar o eixo aqui embaixo com alicate, tá, pessoal? E vai apertar. E aí é só rodar com a mão mesmo aqui. Então eu já apertei bem aqui com a mão, tá? Agora nós vamos empurrar aqui o eixo. Para voltar novamente. Só que agora vocês não podem bater aqui. Para não danificar essa peça aqui. Então pessoal, como não pode bater aqui em cima da peça de plástico. Então eu vou colocar essa pecinha aqui, ó. É uma ponta de uma chave, tá? E eu vou colocar aqui e vou bater aqui. Para o eixo descer novamente, tá? Para vocês batendo aqui, na porquinha, não tem problema. Não pode bater na peça plástica. Então pessoal, vocês batem até chegar no final, tá? Então aqui já chegou no final. Então nós vamos montar agora aqui, tá? Do jeito que estava. É aqui eu não precisei desconectar nenhum fio, tá? Não desconectei nenhum plugue. Então do jeito que estava eu deixei. Agora nós vamos encaixar aqui dentro. Recolocar os parafusos novamente, tá? Então tem um lado certo de encaixar. Então pessoal, nós vamos colocar a ventoinha, tá? O ventiladorzinho novamente. Então lembrando que é esse lado aqui para cima, tá? O lado aqui, não esse. Esse lado aqui vai ficar para baixo. Aqui é só encaixar, não tem erro. Encaixou até o final, tá pronto. Então agora nós vamos colocar os parafusos. Os parafusos que nós retiramos, que são esses daqui, tá? Já prendi aqui o motor, tá? Eu recomendo que vocês, na hora que vocês forem tirar o motor para marcar bem a posição correta, tá? De ficar aqui, de encaixar o motor novamente, tá? Então agora nós vamos colocar aqui a tampa do motor e essa mangueirinha, ela vai passar por esse furo aqui. Essa mangueirinha aqui é o ladrão. Então, se caso derramar o suco, ela sai por aqui e vai para baixo do liquidificador. Então, encaixei a mangueirinha aqui, no lugar certo. Encaixei aqui. Agora é só recolocar os parafusos de fixação da tampa do motor. Colocar os parafusos e apelar. Então já está pronto, tá? Está montado. Já troquei aqui a peça que gira o copo do liquidificador. Então o problema estava aqui, tá? Ela estava girando em falso porque houve um desgaste nessa peça aqui, ok? Então aqui, essa parte que é do multiprocessador, essa parte estava tudo ok, estava funcionando. somente essa aqui que é do liquidificador que não estava funcionando. Então agora vamos lá testar para ver se deu tudo certo, beleza? Então, vem comigo. Então agora, pessoal, nós vamos testar aqui, tá? Coloquei um pouquinho de água aqui. Vamos ligar aqui a parte do liquidificador para ver se está funcionando tudo corretamente. Então vamos lá. Então vocês viram aí que deu tudo certo aí. Resolvido o problema aqui do girador que girou o copo do liquidificador. E é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Nós conseguimos finalizar aqui o conserto do multiprocessador da marca Philco, tá? Estava vendo vários vídeos aí na internet que estão falando muito mal dessa marca aqui. É. Eu tenho esse liquidificador há mais ou menos dois anos e agora que veio dar esse problema. Então assim, não tem muito o que reclamar dessa marca. não sei se eu tive sorte. Apenas esse programa que deu aqui no... aonde gira o copo do liquidificador. Que eu acabei eu mesmo consertando. Gastei apenas oito reais que eu comprei essa pecinha e eu mesmo troquei. Agora se você for mandar na assistência técnica aí vai ficar um pouco mais caro. Beleza? Então é isso aí. se esse vídeo te ajudou de alguma maneira de alguma forma então deixa um like para estar ajudando o canal. Se você ainda não é inscrito inscreva-se e ative as notificações para receber os novos vídeos do canal. Beleza? Então fique atendendo.